Foi a BR, em cima da notícia, nessa quarta-feira, dia 2, aqui na rodoviária. Rodoviária de Juctiba. Pode notar o seguinte. Aquela divisória que nós noticiamos, que nós registramos imagem, já não existe mais. Retiraram a divisória e o banheiro agora é só de mulher mesmo. E, como podem ver, está razoavelmente limpo para os padrões da rodoviária, até talvez esteja. Mas, nessa data, que se aproxima da data do carnaval, na semana do carnaval, a rodoviária de Juctiba não tem um banheiro para homem. Tem apenas um banheiro para mulher, que acaba sendo usado por homens também. Afinal de contas, não existe um banheiro para homem. Então, vocês vejam que situação, né? Um banheiro que, aparentemente, é um banheiro para mulher, mas não tendo o banheiro masculino, acaba sendo utilizado por ambos os gêneros, né? Olha, aqui está o banheiro que seria o banheiro masculino. Vocês vejam aí a condição aí da porta aqui, a porta fechada cadeado, né? E, está aqui, ó, banheiro de homem. Mas o banheiro de homem não funciona. O banheiro de homem está fechado. Só sobra o banheiro de mulher. Essa é a situação da nossa rodoviária nessa semana, que é a semana do carnaval. Quer dizer, a rodoviária de Juctiba, que é um ponto turístico, é um ponto onde os turistas devem transitar, assim como os munícipes também. E não existe aqui um banheiro masculino. Existe um banheiro que é uma confusão, uma verdadeira confusão, ninguém sabe como usa. Um banheiro unissex. Talvez entre os poucos banheiros unissex do Brasil. É um ponto turístico nessa semana do carnaval. Folha BR em cima da notícia. Um banheiro que é 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 um banheiro. Obrigado.